E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com Farm Simulator 22. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um sistema de carregamento de container disponível para todas as plataformas Playstation, Xbox e PC. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator. Beleza, pessoal? Pra você montar o seu sistema de container, é tipo um sistema portuário, um sistema ferroviário de trabalho de container. Beleza? Você vai precisar desses três mods aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai precisar da máquina, né? Da máquina de carregar container, muito top. E você vai precisar do reboque aqui. Você vai precisar do reboque aqui, ó. Esse reboque aqui, ele carrega container. Show de bola. E também você vai precisar do container aqui, ó. Do container aqui, ó. Show de bola pra você montar o seu sistema de carregamento de containers. Claro que você também vai estar precisando de um caminhão, de um cavalinho. Beleza, pessoal? Vamos lá que eu vou mostrar como que funciona esse sistema incrível, galera. Tá muito top aí esse sistema de carregamento de container. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês esse sistema incrível aí de carregamento de container, né? Tipo um sistema portuário, né? Também existe na ferrovia, né? Nos trens também. Um sistema ferroviário e portuário. E também você pode montar uma transportadora. Literalmente você pode montar uma transportadora no Farm Simulator, cara. Tá incrível. Eu amei esse sistema aí. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pela máquina aqui, então. É... Cadê a... Eita, nós aqui. Me perdi aqui agora. Pá carregadeiras. Vamos em pá carregadeiras. E aqui vai estar a nossa máquina de carregar container. Ela tá custando... Tá meio salgado o preço dela, né? Tá custando meio milhão, hein? 521 mil. Você vem aqui e você vai estar comprando a máquina de carregar container. Olha que top, hein? Você tem que se atentar a essa configuração aqui, ó. 20FT, 30FT e 40FT, tá? Tem duas configurações aqui, ó. Ó, 25FT, 35 e 45. Eu vou pegar esse aqui de 20, tá? 20, 30 e 40. Beleza? Aqui tem várias configurações. Aqui você consegue configurar rodas e tudo mais. Ó, escura. A cabine mais escura, mais clara. Aqui, ó. O que é isso aqui? Eita, nem deu pra ver o que é isso aqui. Não, não sei o que. O que é isso aqui, cara? Rig lights? Low light? Não consegui ver o que é isso aqui agora, não. Esqueci, cara. Eu tinha visto o que era isso aqui, mas... Já esqueci. Brand, Configurator, Volvo. É aqui a marca ali em cima, a Volvo ali. Bem bacana, bem legal. Decalps aqui, ó. Chassis, sim ou não. Aqui, ó. Aqui, ó. Bacana, show de bola. E temos a cor dela. Essa máquina aqui, geralmente, ela é amarela, tá? Eu vou colocar amarelo aqui, que geralmente, esse tipo de máquina aqui é amarelo, tá? Ó, que top, ó. Nossa, tá muito lindo, hein? E aqui a gente vai pegar ela aqui. Você pode configurar do jeito que você quiser, né? Eu vou configurar ela aqui, bem basicona aqui, ó. Comprar. Show de bola. Ok. Bacana. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai em... Vamos em Rebox. A gente vai aqui em Rebox. E a gente vai comprar o Rebox pra gente engatar no caminhão pra poder carregar os containers. Beleza? Vou mandar aqui pro lado. E aqui vai estar... A gente tem três tipos, ó. Temos o de 20FT, 25, e temos o de 30FT e 35, e temos o de 40 e 45FT, tá? Ele tá escrito aqui, ó. 40 e 45FT. Vamos pegar esse maior de todos aqui, né? Show de bola. Bacana aqui, ó. Show de bola. 40FT. É, papapá. Aqui tem algumas coisas aqui, algumas configurações aqui. O que é isso aqui? Stickers. Ah, aqui é o negocinho ali atrás, ó. Se você quer que diga ali, ó. No paralama... No... No... Esqueci o nome ali, ó. Ali, ó. Show de bola ali, ó. Frigil. A marca que você quiser ali. Você pode escolher a marca ali no... Paralamas ali. Até esqueci o nome daquele negocinho ali. Parabarro, alguma coisa assim. Me fugiu o nome agora. E a cor da roda aqui, ó. Você pode configurar do teu jeito, né? Eu vou dar uma configurada meio rápida aqui. Eu gosto de cor metálico, né? Que eu sigo... Metálico. Show de bola. E aqui você vai estar comprando esse... Esse negocinho aqui pra você carregar os containers. Cara, tá incrível esse sistema aqui, pessoal. Tá muito top, pessoal. Muito top mesmo. E agora está faltando os... Ah, a gente vai precisar de um caminhão também, né? Óbvio, né? E agora a gente vai aqui em vários. Vamos aqui em vários, né? Ferramentas, né? Estou aqui em ferramentas. Vários. E vamos comprar o container. Lembra lá que a gente pegou a máquina de... É... 40 FT e 45. Vamos pegar esse aqui, ó. Grandão aqui. Você tem que se atentar nessa configuração ali de 40 FT e 45. Senão não vai dar certo. Ele não vai carregar, tá, pessoal? Ó. Ó. Temos várias configurações aqui, ó. FT e 45 é o maior de todos. Aqui, ó. FT e 45 é o maior. Vamos pegar esse aqui normalzinho aqui. 40, que é o normal. Eu acho que é o normal esse 40 aqui. Aqui você pode configurar. Farm Simulator 22. Ó, o Leaser. Cara, tá top demais isso aqui, cara. Tá incrível, cara. É uma coisa bem diferente aí. Bem interessante aí. Eu achei cobertura aqui, ó. Sim ou não, ó. Ó, que bacana. Vamos pegar a cobertura, né? Ficar mais bonito com a cobertura, né? Cor principal. Cor principal. Ó, não. Vamos pegar um azulão. Ó, que lindo. Lindo demais isso aqui, ó. Cara, muitas configurações. Muito bacana aqui. Tô curtindo demais esse negócio aqui. Muito top. Comprar aqui. Show de bola. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de um caminhão, pessoal, tá? Você não consegue trafegar aí com isso aí sem um caminhão, tá? A gente vai pegar um caminhão aqui. Rapidão aqui. Qualquer um aqui. Vamos pegar essa aqui linda e maravilhosa, né? Essa Scania aqui. Só pra gente demonstrar pra vocês aí como é que funciona, né? Vamos pegar aqui um caminhão. Show de bola. Show de bola só pra nível de demonstração, tá? Comprar aqui. Show de bola. Ok. Pronto. Aqui está. Os equipamentos estão aqui. Show de bola. Olha só que bacana, pessoal. Que top isso aqui. Vamos lá. Vamos o que a gente vai fazer. Vamos pegar o caminhão e vamos engatar. Vamos engatar no reboque ali pra gente carregar o container. Cara, tá top isso aqui, gente. Tá top demais, ó. Vamos engatar o caminhão ali no reboque. Cara, tá muito top isso aqui, gente. Tá incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Depois a gente pega mais um container aí só pra testar mesmo aqui. Vou desligar aqui. E aqui está a nossa máquina de carregar container. Essa máquina aqui eu acho que ela é usada nos portos. É uma máquina portuária, né? De carregar container. E também é uma máquina portuária e ferroviária também, né? Pra carregar os trem, né? Os vagão de trem, né? Também é usada pra carregar os vagões, né? Dos trens. E também é usada nos portos, né? Nos portos. Uma máquina portuária, né? Um sistema portuário e ferroviário. E também você pode montar uma transportadora aqui no Farm Simulator, galera. Que top. Você pode estar montando uma transportadora. Vamos lá. Ela tem várias funções aqui, ó. Você consegue mexer pra lá e pra cá. Você consegue... Cara, é muita coisa que você consegue fazer aqui, ó. Você consegue mexer pra lá, mexer pra cá, ó. Aqui, ó. Ó, olha só. Você consegue fazer muita coisa aqui, ó. Você consegue esticar isso aqui. Levar lá pra cima, ó. Trazer pra cá. Você consegue mexer a cabine. Nossa, é muitas funções, pessoal. Muita configuração. Olha só a cabine vai lá pra frente. Cara, é muita coisa, cara. Nem sei se eu consigo explicar tudo aqui nesse vídeo aqui, pessoal. É muita configuração. Muitas opções aqui, ó. Show de bola. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui como que funciona esse sistema aqui, ó. Vamos baixar aqui. Olha só que da hora, hein. Cara, eu curti demais isso aqui, cara. É uma coisa bem diferente, hein. É bem... Ó... 20 NFT. Vamos botar aqui e abrir cobertura. Aqui, eu acho que ele já vai engatar, ó. Aqui, ó. Já vai engatar. Aí, ó. Show de bola aqui, ó. Ó, aqui, ó. Já apareceu. Opa, opa. Eu mexi aqui. Vamos abrir mais. Acho que aqui ele já vai engatar, ó. Tá vendo ali, ó. Já engatou aí, ó. Show de bola. Olha só que top. Eu tô com o controle... O controle aberto ali pra poder me ajudar aqui, pessoal. Porque é muita configuração aqui, ó. Vamos colocar aqui, hein. Nossa, que da hora, hein. Ó a cobertura ali, ó. A gente pode mexer pro lado aqui, ó. Ó. Deixa eu mexer ele aqui, ó. Pode virar pra cá, pra lá. Cara, tá incrível isso aqui, gente. Pessoal, comenta aí o que vocês estão achando desse sistema aqui, pessoal. Eu tô achando incrível, galera. Incrível, 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 incrível. Top demais. Uma coisa diferente no Farm Simulator aí. Esse sistema portuário aqui. E desacoplar. Show de bola, ó. Desacoplou. Olha que doido, galera. Que top, gente. Que top, pessoal. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como que funciona isso aqui, tá? Deixa eu deixar ligado aqui, deixa eu deixar ligado. Fica comigo até o final, beleza? Ó, aqui agora tem umas travas aqui, ó. Pra travar o container aqui, ó. Eita, não ficou bem certinho o container. Isso aqui tem umas travas aqui que ele vai travar o container aqui, ó. Tá vendo? Igual vida real. Na vida real, esses negócios de transportar container, ele tem umas travas aqui na quina aqui, ó. Tá vendo? Essas travinhas aqui. Daí você vai entrar no caminhão e vai travar, ó. Você vai selecionar lá, ó. Tá vendo? Lá, ó. Lá em cima lá. Seleciona lá, ó. Open Tree Stroke. Ó. Ó, vamos ligar o caminhão primeiro, né? Ó. Travou lá o container lá. Tá vendo lá? Ó, vê se conseguiu mexer pra você. Ó, a câmera ali, ó. No cantinho ali, ó. Ó. Ali destravou. Ó, aqui travou. Tá vendo ali? Travou o container aí. Você pode trafegar com o container aí à vontade. Cara, que sisteminha top, hein? Curti demais pra montar uma transportadora no Farm Simulator, galera. Que... Opa, opa. Ó, vamos ver se a gente consegue carregar grãos e descarregar de uma boa. Vamos ver. Olha aí, ó. Que da hora, gente. Bom, vamos ver se a gente consegue carregar grãos aqui. Abrir cobertura. E vamos ver se a gente consegue carregar. Ai, ai, olha só. Olha só. Vamos carregar aqui, ó. Estamos carregando grão, galera. Que top. A gente consegue tá carregando grãos aqui, galera. Olha só que louco. Cara, que incrível, pessoal. Que incrível, tá? Eu vou... Olha que louco, galera. A gente consegue carregar grãos numa boa, tá? Eu vou... Vamos ver se a gente consegue descarregar. Vamos ver se a gente consegue descarregar. Vamos ver como é que é o descarregamento. Cara, não acredito. Ah, não acredito. Cara, que top, pessoal. Que incrível esse sistema, galera. Que... Cara, que... Eu não tô acreditando, galera. Que da hora, pessoal. Olha só que louco isso aqui, gente. Não, não acredito, gente. Não, não acredito. Me belisca que isso aqui é mentira. Olha isso, gente. Que da hora, pessoal. Nossa, que top, velho. Que top, mano. Comenta aí, pessoal. O que vocês estão achando desse sistema aqui, galera? Que top, pessoal. Nossa, cara. Eu pirei, cara. Que da hora, mano. Que da hora. Olha só o vas... Cara, é vasculante isso aqui. Que da hora. Olha isso, mano. Cara, que insano, galera. Que insano, velho. Nossa, que insano, mano. Que insano, galera. Que da hora, gente. Cara, eu tô curioso pra saber de vocês. O que vocês estão achando desse sistema aqui, galera? Eu curti demais, cara. É muito top, mano. Primeira vez que eu vejo uma coisa tão diferente aqui no Farm Simulator. E outra é que você pode montar uma transportadora no Farm Simulator aí. E carregar a tua transportadora com os containers. Cara, que top, pessoal. Você pode montar um... Tipo, você pode montar um sistema portuário. Né? Você pode montar um sistema portuário aí na tua fazenda. Tipo, né? Um sistema ferroviário. Né? Tipo, como se fosse um porto ali que você vai levando os containers, carga ali e vai carregando os caminhões. Cara, que insano, gente. Que insano. Insano demais, galera. Insano demais. Que top. Eu curti demais, galera. Que top, galera. Um dos melhores mods aí, cara. Muito top. Gostei demais. Vamos ver se a gente consegue carregar mais algum mod... Ou é... Mais algum... Mais algum container, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos carregar mais container aí, pessoal. Vamos carregar mais um aqui, ó. Cara, não. Eu amei, cara. Comenta aí, pessoal. Comenta aí. Mais um aqui, ó. Vamos pegar assim mesmo, originalzão, assim. Ok, aqui, ó. Pronto. Show de bola. Deixa eu ver onde que ele ficou. Ah, ele ficou lá do outro lado, gente. Ele ficou lá do outro lado. Vamos tirar ele ali. Calma aí. Sem pressa. Sem pressa que daí não fica dúvida. O pessoal tira todas as dúvidas aí. Né? Porque a gente consegue carregar mais um container em cima. Não é... Não é... Não é... Não é correto, né? Carregar mais um container em cima do caminhão. Mas se você quiser, você pode carregar mais um container no... No caminhão, tá, pessoal? Você consegue colocar mais um container aqui em cima aí, ó. Beleza? Claro que não é... Não é... Não é o... Né? Não é o certo, né? Fazer isso, né? Isso é só pra trem que faz dois... Né? Que faz duplo, né? Só trem, né? Que consegue fazer... Que pode fazer isso, né? Ó, você chega aqui perto. Já conecta aqui, ó. Show de bola. Pessoal, e você consegue erguer muito alto esse container aqui, tá, pessoal? Você consegue erguer bem alto, tá, pessoal? Opa, tinha uma semente. Ali na... Ó, você consegue erguer ele bem alto. Olha só, cara. Que top, cara. Eu amei. Cara, eu vou usar esse sistema aqui, pessoal. Eu vou jogar com isso aqui. Cara, que da hora, mano. Ó, vamos levar ele lá pra cima. Olha que top, gente. Eu vou jogar... Cara, deixa eu ver aí, ó. Ó. Ó, você consegue largar um container em cima do outro. Mas isso aqui não é... É... Pra caminhão não pode fazer isso, tá? É mais pra trem isso aqui, né? Isso aqui é pra trem e pro porto, né? Que faz isso aqui, ó. Você bota um em cima do outro aqui, ó. Ó. Cara, que da hora. Opa, deixa eu mexer aqui. Cara, eu sou bom nisso aqui, hein? Ó, desacoplar, ó. Aí, ó. Você consegue botar um em cima do outro no caminhão, ó. Claro que caminhão não pode, né? Óbvio, né? Mas trem pode. Olha aí, ó. É. Você consegue carregar dois de uma vez só. Né? Se o caminhão aguentar puxar, né? Mas o caminhão não fica legal em caminhão, tá? Faz isso no trem, tá? No trem, no... Se tiver algum mapa com... Se tiver algum mapa com... Que tenha... Né? Que tenha... Porto, né? Que tenha porto, né? Que tenha sistema... Pessoal, e você consegue erguer ele bem alto, tá? Eu só vou demonstrar pra vocês aqui. Você consegue... Você consegue colocar o container lá em cima, galera. Olha que top, galera, ó. Olha o tanto que você consegue erguer esse container, pessoal. Calma aí que é muita função aqui, ó. Olha o tanto que você consegue erguer esse container, pessoal. Ó. Você consegue colocar o container lá em cima da loja, lá, se você quiser. Cara, que top, galera. Que top, gente. Que top, cara. Que top, ó. Vamos baixar, ó. Olha só onde que tá o container, galera. Olha só, você consegue botar ele lá em cima da loja, se você quiser. É bem alto, ó. Soltar lá, aí você solta. Cara, amei, pessoal. Amei, 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 amei pra montar uma transportadora, né? Você consegue montar uma transportadora, né? Tipo... Ou... Tipo um porto, né? Tipo um... Né? Uma base de... Né? Tipo uma base, um porto, alguma coisa assim. Cara, que louco, mano. Pra tu montar uma transportadora. Cara, eu vou usar isso aqui, galera. Bem aqui. É bem facinho de engatar, tá, pessoal? Opa. Ó, vamos girar ele aqui, ó. Ó, vamos girar ele aqui, ó. Ó, ó. Opa. Aí, ó. Você consegue girar ele aqui. Cara, que da hora, gente. Consegue girar ele aqui, ó. Consegue... Né? Nossa, cara, que dó. Ó, você consegue girar. Ó, você consegue girar. Opa. Vamos... Vamos afastar ele um pouco mais, ó. Ó. Você consegue girar ele aqui, ó. Girar pra cá, rotacionar pra lá, ó. Ó, você consegue fazer uma pilha de container. Cara, que insano. Já pensou fazer uma pilha de container cheia de produção, cheia de colheita? Tipo, fazer tipo um porto, um mini porto ali e encher ele de colheita e depois carregar os caminhões, tudo esperando os caminhões, tudo pra carregar. Cara, que insano. Ou fazer uma transportadora de grãos. Cara, que insano. Pessoal, tá top demais. Eu espero de coração que vocês tenham entendido como que funciona os mods, como que funciona esse sistema de container. Espero que tenha ficado tudo claro. Você consegue carregar e descarregar grãos numa boa de boa. Pessoal, o mod tá top, tá incrível. Baixa lá, avalia. E é isso aí. De coração, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau.